A marca sul-coreana Kia, que pertence à mesma empresa que a Hyundai e que divide mecânica entre os modelos das duas marcas, está lançando o seu sedã de maior sucesso no Brasil. É uma nova geração do Cerato, que concorre na mesma faixa do Cruze, do Corolla ou do Civic. Já apresentado para a imprensa, ele chega à rede de concessionárias Kia na próxima semana, a primeira de outubro, com preços competitivos, que aliás é uma marca registrada da Kia. Suas duas principais versões vão chegar custando a EX 95 mil reais, a SX 105 mil reais, ambas já oferecendo um bom pacote de equipamentos de conforto e segurança. Quer conhecer melhor o Kia Cerato? Acesse o portal autopapo.com.br